Olá, tudo bem? Meu nome é Andressa, eu sou professora de ética e cidadania do projeto Mundo Novo Paraíso e na aula de hoje iremos trabalhar sim o nosso dia. O tema da aula de hoje é o dia do educador social, ok? Que é comemorado no dia 19 de setembro, ok? Então eu vou explicar para vocês um pouquinho, tá? Sobre o que faz um educador social, ok? No caderno pedagógico e no Google Forms, eu deixei lá uma atividade para vocês, tá? Escreverem uma cartinha, pode escrever a cartinha ou fazer um desenho, ok? Para um dos educadores do projeto, falando que vocês gostam das atividades, o que vocês gostam, ok galerinha? Vamos lá? No dia 19 de setembro, comemora-se o dia do educador social. Mas você sabe o que faz um educador social? O educador social é o profissional que busca garantir os direitos à atenção e a proteção de pessoas em vulnerabilidade social, situação de risco ou excluídas. Por meio do uso de ferramentas pedagógicas, os educadores sociais interferem nos problemas sociais dessas pessoas e as reintegram na escola, na família e na comunidade. Os trabalhos desenvolvidos pelo educador social visam emancipar esses indivíduos e os tornar ativos na sociedade.